E aí galera, Gentuber aqui. Cara, esse vídeo é rápido, é só para anunciar uma novidade aí que eu já tinha comentado em algum outro vídeo, de que oficialmente agora o Gentuber tem seu próprio sistema de compilação do Kernel, incluindo uma versão binária do Kernel também, para quem não tem tempo. Então, basicamente agora vai ser possível integrar, por exemplo, o Kernel no Emerge, quando você faz um upgrade do sistema usando o Emerge, ele tem essa possibilidade de configurar e compilar um Kernel para você durante um processo de autorização normal. Para quem não gosta ou tem medo de compilar o Kernel, é uma boa, porque você não precisa mais pensar. E é como eu falei no outro vídeo, né? Tipo, meu, o Kernel é um negócio que poucas pessoas têm motivos para mexer. Dificilmente modificações são necessárias nas configurações. Um Kernel padrão com tudo em módulo é suficientemente bom para todo mundo, né? Então é complicadíssimo você tirar desempenho do Kernel. Mesmo entre distribuições mesmo, é super complicado. O tempo onde um Kernel compilado era melhor do que um Kernel... Um Kernel compilado pelo usuário era melhor, já foi, sabe? Se você quiser muito fazer, por curiosidade, por hábito, tranquilo, não muda nada. Mas se você não curte fazer, agora tem essa opção oficial aqui, tá? Gente, o Kernelbin, que, putz, vai ser um adianto para quem quer começar e quer fazer uma instalação e ficar inseguro aí na hora de compilar o Kernel, tá? Bom, então o vídeo era isso, era para dar um toque para vocês. Eu tô com a minha vida bem corrida aqui, não vou esconder isso de vocês. Eu arrumei alguns jobs aí durante esse período de pandemia, então tem uns projetinhos aí para vocês entregar software. Mas é isso, eu vou tentar manter pelo menos a frequência de um vídeo por semana, quando der mais de um. Beleza? Um abração para vocês, até o próximo vídeo, falou! Beleza? Um abração para vocês.